Bastante coisa. Foi na Inglaterra que me deteram, me torturaram lá durante 12 horas. Te torturaram? Psicologicamente, né? Torsura psicológica também, tipo de tortura, pô, eles me deteram. É a mais eficiente, na minha opinião. Depende, né? Não quebrei. Eles estavam achando que o garoto da favela vindo do Jacarezinho, eles iam quebrar. E aí, como que tá essa vida aí? Bom, o Glenn veio aí recentemente, então a gente já conversou bastante com ele, mas você é a primeira vez, né, David? E você é um cara aí que é, pô, deputado federal. Você também já comprou briga com os americanos, foi pra Rússia e quase não voltou. Então você já viveu bastante coisa, conta um pouco aí. Bastante coisa. Foi na Inglaterra que me deteram, me torturaram lá durante 12 horas lá. Te torturaram? Psicologicamente, né? Torsura psicológica também, tipo de tortura, pô, eles me deteram. É a mais eficiente, na minha opinião. Depende, né? Não quebrei. Eles estavam achando que o garoto da favela vindo do Jacarezinho, eles iam quebrar. Não, brincadeiras à parte, eu já imaginava de lá e eu ia sair direto pra Guantanamo, né? Porque um ano antes a gente estava fazendo um trabalho com o Oliver Stone e vendo que a gente ia fazer uma série de documentários de pessoas que foram presas, não foram, passaram pelo processo judiciário normal e só foram colocados em Guantanamo durante 10, 15 anos. E no momento que a gente estava fazendo as publicações, só pra resgatar aqui, do processo do Snowden que a gente demonstrou pro mundo inteiro que os Estados Unidos e seus aliados estavam fazendo espionagem de massas, inclusive do nosso povo brasileiro, Petrobras, ministro da Minas e Energia e toda essa situação. Enquanto eu estava visitando uma das jornalistas que trabalhou com a gente, a Laura Poitrade, eu estava voltando com uma documentação, eles me pegaram, me deteram lá com uma lei de terrorismo do Júlio, que modificou agora e eles colocam lá o caso Miranda, porque a gente ganhou o processo contra eles lá, que eu fui à justiça e eles não podiam ter parado um jornalista com material jornalístico naquele momento. Caralho, tem uma lei com o teu nome lá na gringa? É, ela foi renomeada pelo movimento jurídico porque a gente conseguiu ganhar. Que foda, mano! Caralho, o caso Miranda. Foi interessante porque naquele dia eu lembro muito bem, eu estava muito preocupado e quando ele saiu e voltou para o Rio de Janeiro, depois sendo ameaçado o tempo todo, ele me disse, ele me contou tudo o que aconteceu, que ele estava falando, ah, vamos levar você água e ele disse, não, não, confia sua água, ele está lutando o tempo todo e depois ele me contou tudo e eu senti a pena para eles, não para David. Porque foi muito pior 12 horas lutando com David. Não, não, e essa lei, assim, só para vocês saberem, assim, eu fiquei 8 horas e 15 minutos sem poder ter acesso a ninguém do lado de fora e 7 agentes diferentes me interrogando durante esse período todinho. Eles só podiam me deter durante 9 horas e eu podia ter só uma ligação para um advogado do sistema. Como eu estava com a trabalho do The Guardian, eu pedi para poder falar. Eles trouxeram um telefone com um advogado achando que eu era leigo, que ia pegar, ia perder minha ligação e eu falei, não, eu quero falar com o meu advogado. Você tem noção? O Glenn entrou em contato com a nossa amiga Sônia Bridge, que é a jornalista da Globo, e a gente entrou em contato com a embaixada. A embaixada brasileira não conseguiu entrar em contato com, para você ver qual era o level alto do que eles estavam fazendo ali naquele sistema. E eles só me liberaram porque eu comecei a gritar, tem aquele saguão grande lá em Heathrow, quando você vai passar para eles poderem carimbar, tem o passaporte para poder botar. Quando eles me levaram, finalmente saí da sala e me levaram para lá, eu comecei a gritar, eu quero o meu advogado, eu quero falar com a embaixada, eles estão querendo me prender aqui, me torturar aqui. Aí eu gritei, gritei, aí o líder deles, que ficava do lado de fora assim na porta, veio e pediu para poder calar a boca. E eu falei, se vocês me colocarem para poder entrar dentro do seu país, eu vou em todas as estações de televisão e falar com a tortura que vocês fizeram aqui comigo. Aí eles foram, tentaram de todas as formas conseguir uma última passagem para eu voltar para o país e eles ainda pagaram minha passagem em business. A rainha ainda teve que pagar minha passagem em business, porque eu falei, não vou voltar na economia. E eles pagaram minha passagem ainda para voltar em business para o Brasil. Imagina, tal feliz, eles estavam na parede e finalmente iam embora, que eles pagaram, não, tudo bem, business class. É, a gente torturou oito horas, mas as outras oito horas você vai na business class. Foi um pedaço difícil, mas a gente conseguiu recuperar. E aí, ali teve uma grande mudança de toda aquela situação, né? Você se sentia um espião, mano? Você se sentia tipo um agente? Porque você fez algo que mudou o mundo ali, vocês fizeram, né? E naquele momento, literalmente, o Estado estava querendo caçar vocês. Não, eles estavam caçando a gente, literalmente. Eles estavam espionando, espionaram. Eu lembro que dois dias depois, quando eu tinha voltado para o Rio de Janeiro, e a gente estava sentado do lado de fora com o nosso amigo jornalista, o Jeremy, e eu entrei no Skype. É porque eles, no final, dentro dessa lei, se você não cooperar, é muito branda. Se você não cooperar, eles podem te dar ordem de prisão. Então, no final, eu tive que dar as senhas do meu computador, do meu celular, para eles. Então, imagina, eles olhando minhas fotos particulares, minhas mensagens com a minha família e todo... Ah, os nudes também. Eles estavam mais zangados sobre isso do que tudo, porque eles roubaram os videogames deles. Não, e meu PSP, na época, que eu tinha mais, acho que, 200 horas no Monster Hunter. Imagina nisso, cara. Tinha todo o meu equipamento, eles roubaram. Aí, eu fiquei revoltado. Aí, eu tive que lutar na justiça contra eles, obviamente. Está certo. Não, mas o que aconteceu também é que sempre tínhamos suspeito que eles estavam espionando contra a gente, também tínhamos confirmação várias vezes, mas quando o David processou contra o governo, alegando que os direitos deles foram violados, o tribunal forçou o governo para justificar por que você botou ali em detido. Então, eles disseram porque nós sabemos que ele ia ter o arquivo do Snowden com documentos segredos. O tribunal disse, como vocês saberam disso? E eles responderam porque estávamos monitorando as conversas delas. Então, o tempo todo, mesmo dentro da nossa casa, e não foi só um governo, mas vários governos tentando sempre ir fazendo espionagem, monitorar. É tipo, eles falam assim, como que você descobriu isso? É tipo, você tem o direito de fazer algo porque antes você fez esse algo. Tipo, você só tem o direito de espionar naquele caso, porque antes você já estava espionando e aí você ia saber. Então, a justificativa que eles deram para espionar foi que eles estavam espionando. É isso, basicamente, né? Não, e no dia 16 eu fui detido e torturado no dia 18 de agosto de 2013. E no dia 16 eles mandaram uma carta para a Casa Branca avisando que eles iam me deter. Então, a Casa Branca já sabia que eles iam fazer isso comigo. E aprovou o governo Obama. E o governo Obama que fez isso. Exatamente, dentro dessa estrutura todinha, enquanto tem um montão de brasileiros que ficam aí batendo o palma para o Obama, um dos brasileiros foi torturado lá com a anúncia dele. E aí E aí E aí Tchau, tchau.